Música Suelen Lima, que satisfação tê-la aqui no nosso programa nessa tarde. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Ender? Para mim é um grande prazer estar aqui no seu programa toda tarde, dizendo que recebi o convite com muito carinho. É uma honra muito grande estar aqui, viu? O seu programa. Nos conversamos sim pelas redes sociais, que é um meio onde a gente consegue também conversar com tantas pessoas do Brasil e o mundo. E é um grande prazer vamos estar aí falando um pouquinho da nossa carreira, um pouquinho das nossas canções novas. Muito obrigada. E pelo que eu vi que eu estive acompanhando, você começou bem novinho, você começou com 11 anos. 11 anos, lá pelos 12 e para 13 anos eu gravei meu primeiro disco. Então eu vou fazer 12 anos de carreira já. Não parece, mas eu já volto para 12 anos de carreira. E a cada dia subindo um degrauzinho, né? Normalmente a nossa carreira é uma carreira de conquista anual, assim. Nós vamos conseguindo mais espaço e Deus está na frente aí e é o importante, né? 2001 foi o seu primeiro CD, digamos assim. Isso. Você já se sentia preparada, madura o suficiente para essa conquista? Sabe que foi algo muito novo, assim. Por mais que eu gostasse de cantar, a carreira começou a colocar nos meus ombros a responsabilidade de ser uma artista, né? Mesmo no gospel, mesmo no segmento gospel, a responsabilidade de estar ali enfrentando um público e tendo uma presença de palco, vamos dizer assim, nas nossas apresentações, foi algo muito novo para mim que me pegou de surpresa. Eu cantava na igreja, eu cantava, assim, em casas, algo mais domiciliar, assim, mais pessoal, assim. E quando eu gravei meu primeiro disco, eu já comecei a ser convidada para outros estados. Então foi algo bem, assim, surpreso para mim. Mas a prática e a experiência foi nos dando essa desenvoltura naturalmente. Mas eu sofri um pouquinho, viu, no início. Demais. E isso que eu acredito eu, que cantar a música gospel, levar a palavra de Jesus, em si, que hoje em dia está tão bonito. Porque a nossa juventude, hoje, se você parar para analisar, está um pouco perdida. Ela está um pouco desistida. E você consegue recuperar isso. Isso foi um chamado na sua vida, né? Isso foi com uma... Porque são poucos que são escolhidos. Você cantar com o coração e muito mais, escrever uma música para transpassar e ser tão aceita. Onde que sai isso, Sueli? Você sabe que é algo que toca a gente lá dentro. Isso vem do coração mesmo. Começa a arder dentro da gente a vontade de falar desse Jesus que mudou a minha vida. Entendeu? Primeiramente, é... Jesus mudou a minha vida. Então, quando eu canto as minhas canções, é uma verdade que eu estou passando às pessoas. É uma verdade que Jesus pode mudar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode transformar. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, quando eu canto uma canção, e principalmente as canções que eu componho, elas falam muito sobre Jesus. Porque eu tenho vivenciado, tanto na minha vida, no início da minha carreira, quando Jesus alcançou toda a minha família, mudou a história da nossa família, uma família assim, bem problemática, mas quando Jesus alcançou a nossa família, entendeu? Quando Jesus alcançou a gente, nós vimos assim o poder que Deus tem de mudar, entendeu? De fazer as pessoas serem felizes. E eu acho que essa mensagem de amor, de paz e de mudança, é isso que eu quero passar às pessoas. E eu acredito que essa missão foi a missão para a qual eu nasci nessa terra, né? Falar desse Jesus que tem feito tantas coisas boas na minha vida e na vida de grandes amigos meus. Então, eu quero que você, nessa tarde fria, mas você pegue e nos solte essa música que você canta com o bem mais precioso que Deus lhe deu, que é o coração. Você pode soltar para a gente cantar, minha mãe? Eu vou cantar, Ender, uma canção que eu gosto muito, que fala de Jesus, obviamente, e ela se chama Declaração de Amor. E eu quero que essa canção eu fiz para Deus, essa canção eu fiz para Jesus, porque o meu coração é um coração agradecido por tudo que ele tem feito e por tudo que ele fez. Vamos lá. Eu te amo Quero que quando escutar esta canção, abra bem seu coração, saiba que é declaração de um filho imperfeito. Eu te amo Levanto a minha voz para te falar o que sinto aqui, bem dentro do meu peito. Uma certeza de um amor, vem de um coração adorador, dependente que reconhece seu valor. Me arrependo do que fiz, mas te aceitei hoje e sou feliz de verdade. Eu só quero te amar, amar, amar e continuar te amando e te falar que pra mim o mundo é só engano. Felicidade eu te amo Felicidade eu tenho aqui, é ao seu lado juntinho de ti, meu amado, meu Senhor, Jesus Cristo. Felicidade eu tenho aqui, é ao seu lado juntinho de ti, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Felicidade eu tenho aqui, é ao seu lado juntinho de ti, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. O amor vem de um coração adorador Dependente que reconhece seu valor Me arrependo do que fiz Mas te aceitei hoje e sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar que pra mim o mundo é só engano Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado juntinho de ti Meu amado, meu Senhor, Jesus Cristo Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar que pra mim o mundo é só engano Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado juntinho de ti Meu amado, meu Senhor, Jesus Cristo Felicidade eu tenho aqui É ao seu lado juntinho de ti Meu amado, meu Senhor, Jesus Cristo Viu só, que música é? É nesse microfone, produção, que eu tô, né? É nesse, né? Ah, tá, trocaram o microfone, me deram o famoso sorvete, né? Com esse frio daí que a minha garganta vai pro espaço, né? Isso que é música bonita E fiquei também vendo as suas redes sociais que se teve fora do país agora recentemente, né? A gente sempre tá fora do país, graças a Deus Temos muitos convites pra América, pra Europa Temos bastante igrejas brasileiras e espanholas que nos chamam E é uma maravilha Então que você possa cantar pra gente É isso que o pessoal quer ouvir, vai lá Vou cantar uma canção que se chama O Perdoado A canção que eu gravei agora No CD 2012 Que é o CD Impacto E é uma canção que eu fiz em cima de uma De uma história de um amigo De um grande amigo meu Que tava passando aí uma dificuldade muito grande Queria suicídio Queria coisas assim bem terríveis Mas Jesus é aquele que alcança, né? Que dá oportunidades e chances E o seu amor é incondicional Então eu vou cantar essa canção que faz parte de uma história De um amigo meu Vamos lá Na minha frente eu vi a mão Era a mão do meu Salvador No momento da minha dor Me alcançou Eu sem merecer Mas se importou com o meu sofrer Eu precisava apenas de uma chance Pra mudar Eu já tinha desistido Eu já tinha desistido Mas ele não desistiu De mim Por dentro eu já tinha morrido Mas ele me trouxe vida 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 em abundância Jesus 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 Em sacrifício vivo Você entregou Por mim na cruz Jesus Oh Jesus Com seu sangue Com seu sangue me lavou O seu amor me envolveu E hoje perdoado sou Hoje perdoado sou Eu já tinha desistido Mas ele não desistiu de mim Por dentro eu já tinha morrido Mas ele me trouxe vida, vida Vida em abundância Jesus, Jesus Em sacrifício vivo se entregou Por mim na cruz Jesus, oh Jesus Com seu sangue me lavou O seu amor me envolveu E hoje perdoado sou Hoje perdoado sou A tristeza e o desespero Não existem mais Nem dor e nem tormento Agora eu tenho paz Ele me trouxe vida, vida E tem abundância Ok, Jesus Jesus, oh Jesus Em sacrifício vivo se entregou Por mim na cruz Jesus, oh Jesus Com seu sangue me lavou O seu amor me envolveu E hoje perdoado sou 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 Fria, que coisa gostosa Você se sente glorificada Escutar uma música assim, né? Eu tava vendo lá no teu release Que mandou, você tem medo De ficar sozinha Tenho medo da solidão Mas em que sentido? Eu acredito Em que sentido? Porque a gente que está no meio assim Que as pessoas se espelham demais Admiram demais A gente recebe muito carinho Isso é verdade, né? Mas ao mesmo tempo que você tá cheio de pessoas À sua volta Você não tem Porque você A privacidade sua Ela é muito condenada Eu posso dizer a você Quando você é exatamente Não digo que eu não sou Exatamente o que eu sou aqui com você Falando aqui pra você E pras pessoas que estão em casa Mas a nossa privacidade É muito condenada O pessoal pensa que a gente É uma coisa Que não é tanto um ser humano O pessoal tem pergunta Que faz pra gente Que você fala Gente, eu sou um ser humano também Então ao mesmo tempo Que você tá cheia de pessoas em volta Você tá sozinha Ao mesmo tempo Então é nesse sentido que eu digo Eu tenho o meu medo Eu tenho medo de morrer Eu acho que nós podíamos morrer Ir pro céu Mas sem morrer, né? Podíamos ir direto Pra entrar no elevador E já ir, né? É isso que eu tenho medo Ter medo de morrer Mas eu me pelo Ter medo de morrer, sabe? Eu já pense que é bom Morrer e queimar Sério? Por mim eu acho que nós já tinha que ir direto Sem morrer Ir pro céu sem morrer, né? Já vai direto pro céu sem morrer, né? Mas chegará um dia assim É um abatamento, meu filho Eu levanto aqui em madrugada É um abatamento Quando Jesus voltar Você não vai precisar morrer, não Será? Não sei Mas será que eu aguento? Sei lá Eu já tô magrito Faz uma semana Já acho que não vou aguentar Sueli, é muito prazer Que eu recebi você aqui Porque eu quero mais música Eu quero que você encerre com música Eu quero cantar uma canção mais animada Isso, por isso que eu já tô Com o meu tempo bem aqui estourado E eu quero que antes Agradecer a sua presença Agradecer ao Leandro Da sua produção Que me recebeu também A TV Transamérica O programa toda tarde Está de portas abertas pra você Mas antes de nós encerrar Esse programa gostoso Eu quero que você deixe uma palavra Pra pessoa que tá em casa Que tá com depressão Que tá sofrendo algum mal Que ela pode melhorar Se ela acreditar em Deus Se acreditar na fé Então eu vou fazer você deixar Uma palavra amiga E você pode cantar sua música Eu fico por aqui E volto sexta-feira Com vocês no programa toda tarde Fique agora com a Sueli Um beijo Olha, eu quero aqui Deixar o meu agradecimento também Ao Ender A toda a equipe da TV Transamérica Que tem nos recebido aqui A todos os câmeras-mans Os holders Deus abençoe Em nome de Jesus Eu quero aqui dizer Que esse amor Que eu tô cantando aqui É um amor verdadeiro É um amor incondicional E só Jesus pode dar Você que tá aí nesse momento Talvez triste Talvez desanimado Talvez pensando até Em suicídio Pensando assim Em desistir da sua vida Eu quero dizer Que tem uma chance pra você Que tem duas chances Que tem três chances Quatro chances Porque Jesus É o Deus da misericórdia E se você nesse momento Quiser uma mudança de vida Quiser mudar totalmente Da sua vida Você pode nesse momento Talvez você nunca tenha Feito uma oração a Deus Talvez você nunca tenha Falado Deus Eu acredito em ti Eu preciso de ajuda Quando você fizer Essa oração Simples Porque Deus é simples Não precisa tanta coisa Tem gente que faz tanta coisa Pra falar com Deus Mas Deus é um Deus pessoal É um Deus que eu posso Falar agora Nesse momento Que Ele tá me escutando Deus está escutando você Jesus te ama E tem uma felicidade Tem uma vida de felicidade Pra você Que Deus abençoe Muito obrigado Ender E que eu possa voltar Mais vezes aqui Gostei muito do seu programa Imagina Tá a minha convidada Então pode encerrar Com uma música aí Pra esquentar E pra Vamos lá Colocar uma No coração do pessoal De playback agora Um beijo para os amigos Que estão me vendo Nesse momento Lá da América Aqui do Brasil A toda a equipe Da Mela de Gospel Com certeza A minha família Que tá me vendo Nesse momento Vamos cantar Pode chorar Que essa é sucesso Há muito tempo Pedindo Orando Buscando Mas a Tua Abenção Não chegou Ela não chegou Crente Quando quer vitória De joelho Chora Suplica Vitória Ao Senhor Ele atende O clamor As lágrimas São como Frases Da presença Do Senhor Tem muito valor Pois Ele sabe O que cada uma Delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória Não chegou Pode chorar Pode chorar Chore aos pés Do Salvador Pode chorar Pode chorar O cliente Não chora Em vão Deus estende A sua mão Meu irmão Pode chorar Se a vitória Não chegou Pode chorar Pode chorar Chore aos pés Do Salvador Pode chorar Pode chorar O crente Não chora Em vão Deus estende A sua mão Meu irmão Pode chorar O teu lugar De chorar E de buscar A presença De Deus Meu irmão Pode chorar Há muito tempo Pedindo Orando Buscando Mas a tua Benção Não chegou Ela não chegou Crente Crente Do que a vitória Não chegou Pode chorar Pode chorar Pode chorar Presidente Meu irmão De amigos Deixar Meu irmão Deixar Veio